Com um suspiro, fico cheio de saudade Me entrego ao passado, ao seu sorriso Comprometido com nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive, amor que ama Amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo com voz Eu te amo com voz Eu te amo com voz Eu te amo com voz